O objetivo aqui em São Paulo é uma droga, sim, na verdade, zero, operadora 1197207, 5400, imagina com esse frio as mães com os bebês no colo, imagina com esse frio as mães com os bebês no colo, imagina com esse frio as mães com os bebês no colo, vai entrar num trem lotado desse aí, isso é uma pouca vergonha, isso é uma pouca vergonha, outra coisa, você pensa que o cara deixa a mãe que tá com o bebê no colo entrar, ela vai na frente pra levar vantagem, não, 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 não deixa as mães entrarem, a mãe que se entende com o bebê no colo, ficam nessa situação aí, fez a glória que o paletório latino põe na tela, a letra do transporte do edulmo em São Paulo é um exemplo da árvore, onde será assim, um bom parado de pessoas, mas não basta, quando você bate em casa aí, por favor, você gasta o Brasil inteiro, zero, operador 1197205207, a sua cidade também, o pessoal do coletivo, a bocaria, abre a janela e pegue a ajuda de levar atenção, é prender um principal suspeito do assassinato daquela O que aconteceu na noite da última quarta-feira na casa do amigo dele, do Alexandre, que permaneceu detido aqui no BHPP, mas foi liberado essa madrugada.